Oh, não busque ansioso, Basta um mundo enganador, Pois é só Jesus bondoso, O verás consolador, Ah, Senhor Jesus entrega, Tua meditação, Pois o mundo só terela, A eterna perdição, Onde vem Jesus te chamar, Pai te regenerar, Conserva, Senhor te ama, E deseja te salvar, Oh, Senhor Jesus entrega, Tua meditação, Pois o mundo só terela, A eterna perdição, Perto do mundo tem andado, Longe do seu Redentor, Não, mas sim, mas o pecado, Serve a Cristo teu Senhor, Ah, Senhor Jesus entrega, Tua mente e coração Pai junto o sol direto A eterna previsão Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só se leva A eterna perdição A eterna previsão